Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje a pergunta é de Direito Previdenciário e é a seguinte. O que é direito ao melhor benefício? Se você não sabe o que é melhor benefício em Direito Previdenciário, essa é uma excelente oportunidade de aprender sobre esse Instituto, que é muito interessante na matéria previdenciária e que quando o Direito Previdenciário é cobrado em concurso público, a chance de cair alguma coisa que esteja diretamente relacionada à jurisprudência do Supremo e do STJ é muito grande, razão pela qual a pergunta é muito pertinente para quem estuda para provas da advocacia pública ou concursos em geral. Para que a gente entenda o que é direito ao melhor benefício, eu montei três situações para que você entenda exatamente quando o Instituto é aplicável. Primeira situação, vamos lá. Eu reúno as condições para me aposentar, eu conquisto os requisitos da minha aposentadoria, preencho os requisitos e vou lá e me aposento. Essa é a situação 1. Preste atenção porque esse tópico eu nominei de conquista de requisito para que você entenda exatamente em que ponto o direito ao melhor benefício se aplica. Situação 2. Eu reúno as condições para me aposentar, preencho os requisitos, mas continuo trabalhando e me aposento depois em situação melhor do que a do momento da conquista de requisitos da aposentadoria. Situação 3. Eu reúno as condições para me aposentar, preencho os requisitos, mas continuo trabalhando e me aposento em situação pior do que a do momento da conquista de requisitos. O direito ao melhor benefício se encara na situação apresentada aqui na terceira hipótese. Se eu reúno as condições para me aposentar, continuo trabalhando e me aposento em condições melhores do que aquelas que existiriam se eu tivesse me aposentado lá atrás, não há problema nenhum. O problema é que quando a espera gera uma situação de piora no benefício previdenciário. Então, essa situação 3, ela está assim posta. Eu conquisto o requisito e, nesse momento, eu tenho uma situação melhor, mas me aposento para o futuro e me deparo com uma situação pior. A pergunta é, existe direito adquirido à situação melhor? Então, o direito ao melhor benefício é um instituto que está intimamente ligado ao conceito de direito adquirido. Na situação posta aqui, existe direito adquirido à situação melhor? Eu conquistei a aposentadoria com essa situação, mas me aposentei com essa situação. Eu posso pedir para que minha aposentadoria volte a essa situação com base no direito adquirido? Existe uma súmula do Supremo, a súmula 359, que esclarece um pouco a questão. Essa súmula diz o seguinte, Por isso que eu falei aqui de conquista de requisito. É o momento da conquista de requisito que vai estabelecer justamente aquilo que você deve receber a título de aposentadoria. Agora, veja, o direito ao melhor benefício vai além. O que é o direito ao melhor benefício? O direito ao melhor benefício diz que, no momento da aposentadoria, o INSS tem que analisar a situação que configura para o segurado a melhor aposentadoria possível e é essa a situação que deve ser deferida. Porque do jeito que a súmula está redigida, parece que somente a situação da conquista do requisito é que deve ser aplicada. Ainda que minha aposentadoria se dê um tempo depois, eu precisaria, nesse caso específico, me aposentar com a situação do requisito. É o que diz a súmula. Mas o direito ao melhor benefício vai além. Diz que, no momento em que for requerida a aposentadoria, é preciso que, nesse caso, seja estabelecida a condição melhor para o segurado. Então, é o direito ao melhor benefício. Existe uma conjugação da súmula 359 que estabelece o momento da conquista do requisito como aquele que vai delimitar quais são as regras da aposentadoria e o direito ao melhor benefício vai além, estabelecendo que deve ser aplicada ao segurado a situação que seja melhor para ele em termos efetivos de aposentadoria. O Supremo tem uma jurisprudência que diz o seguinte, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário. Pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. É um julgado de 2013, da Ellen Grace, e aí se fala em quadro mais favorável ao beneficiário. Então, o direito ao melhor benefício é estabelecido justamente pela necessidade de se analisar qual é o quadro mais favorável ao beneficiário no momento da concessão da aposentadoria. E, nesse caso, se a situação melhor for o da conquista do requisito, essa será implementada. Se a situação melhor for o do momento da aposentadoria, essa será implementada. Uma coisa interessante é que o direito ao melhor benefício não permite atrasados, porque o direito ao melhor benefício é sempre devido a partir do requerimento. Então, é a partir do requerimento que você estabelece ou que você estarta junto à autarquia previdenciária o dever de reanalisar justamente qual seria a melhor situação de aposentadoria. Então, nós não temos a possibilidade de pagamento de atrasados quando você pede para que o INSS, nesse caso, estabeleça o melhor benefício enquanto instituto e direito do beneficiário. Ele é devido a partir do requerimento, razão pela qual ele não gera pagamentos atrasados. Uma coisa que estava pendente de decisão dizia respeito ao prazo decadencial para requerer em juízo o direito ao melhor benefício. A TNU entendia que o prazo era decadencial, mas o STJ estava com o tema pendente de julgamento e, na data de hoje, no sítio eletrônico do STJ, nós tivemos acesso ao julgamento do tema 966. O STJ entendeu que incide o prazo decadencial previsto no capto do artigo 103 da Lei 8.213 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso ou direito ao melhor benefício. Portanto, o STJ acompanha o entendimento da TNU no que diz respeito à aplicação do prazo decadencial. Diz ainda, o reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso é que para-se ao ato revisional e, por isso, está submetido ao regramento legal. Importante resguardar, além da segurança jurídica, das relações firmadas com a Previdência Social, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Então, as pessoas que estão nessa situação 3 acabaram se aposentando em uma condição pior do que aquela que existia no momento em que conquistaram o requisito, possuem prazo de 10 anos, portanto, prazo decadencial de 10 anos para provocar o poder judiciário a fim de que possam, nesse caso, ter uma solução a partir do exercício da jurisdição acerca da existência ou não do direito adquirido e, portanto, do direito ao melhor benefício. Muito bem, nós temos, portanto, que apenas dar uma passada a título de conclusão no artigo 103 da Lei 8.2.13, que diz o seguinte, inclusive, artigo com redação da Lei 13.846 de 2019, uma lei extremamente atual. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou benefício para a revisão do ato de concessão, e foi justamente essa analogia que fez o STJ. No caso, a análise do direito ao melhor benefício se equipararia à análise da revisão do ato da concessão da aposentadoria. Então, o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos. contado aí do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto ou do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu direito de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento da revisão de benefício no âmbito administrativo. Então, você tem prazo decenal, prazo de 10 anos, o STJ acabou, portanto, concordando com o entendimento da TNU. Então, o direito ao melhor benefício se sujeita a prazo decadencial nos termos da jurisprudência do STJ. Questão pronta para cair em prova, jurisprudência do STJ extremamente recente, que resolve o problema que vinha ainda na jurisprudência do STJ pendente de julgamento, ao mesmo tempo em que estabelece o entendimento do tema 966, extremamente importante não só para a vida processual, como para o direito previdenciário, e é justamente essa importância que faz com que esse conteúdo seja crucial para as provas de concurso. É isso. Pra continuar me acompanhando, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos. tchau, 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 tchau.